Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do LeTV Leco LeS3-X626. Eu sei, o nome é comprido, mas o celular vale a pena, então bora para as especificações do mesmo. O LeS3-X626 é fabricado pela LeTV Leco e roda Android 6.0 e vai ser lançado dia 23 de agosto de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 3. O PPI é de 401. Ele é equipado com o Helio X20, fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, sendo 2 de 2.3, 4 de 1.85 e 4 de 1.4. A GPU é a Mali T880. As suas duas câmeras são fabricadas pela OmniVision. A traseira possui 21 megapixels e a frontal 8. A traseira consegue gravar em 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 800MHz com uma memória interna de 32GB. E ele não possui expansão SD. Na parte de conectividade, ele possui entrada para 2 chips, Bluetooth 4.2, Wi-Fi A, B, G, N, A, C em 2.4 e 5 GHz, GPS, A, GPS, Beidou e GLONASS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria conta com 3000mAh fabricada pela própria LED TV. A entrada de energia de 5V 2A possui o quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal, alto forante na parte de baixo, disponível nas cores dourado e rosé e um peso de 153g. Se você quiser ver as dimensões do dispositivo, vai estar aí no vídeo, é só pausar para você poder dar uma assimilada no tamanho dele. Chegamos então ao valor, os prós e os contras. Bem, a começar pelo valor que ele está sendo encontrado por R$520,00 aqui nos links da descrição. E quais são os prós dele? Primeiramente o custo-benefício com o LX20. Ele consegue ter um ótimo processamento, que é o segundo ponto positivo, aliado com a sua memória de 4GB e não vai te deixar na mão no dia a dia. Tanto para jogos, já que ele tem a GPU MP4, que ela é feita para rodar jogos, então ele vai conseguir sim te dar uma bela usabilidade e ainda você vai conseguir jogar alguns joguinhos nele 3D, ok? As câmeras dele também, que estão em uma qualidade excelente, vão te prover ótimas imagens, tanto a traseira quanto a frontal. E os contras ficaram no armazenamento, que 32GB para algumas pessoas é muito, mas para a grande maioria já está chegando no limite. E como ele não tem expansão SD, fica mais complicado ainda. E outro ponto que você tem que levar em conta é que ele não possui entrada para fone de ouvido. Ou você usa um adaptador daquele de Type-C para P2, ou você usa um fone direto Type-C, que tem a melhor qualidade de áudio, mas muitas pessoas não tem esse tipo de fone e não tem interesse em comprar, ok? Então foi isso, você compraria esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários, o link dele vai estar aqui na descrição. Então foi isso, pessoal, se você gostou do preview do LTV Leco LES3-X626, deixa seu like aí e se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima!